Bom, rapaziadinha, mais um vídeo só se iniciando. Me dá licença aqui, pedão do farofão. Vamos ver, galera, o que o Cleitinho está fazendo. Ah, ele está numa partida aqui, ranqueada, rapaziada. Ah, ele está numa partida aqui para ganhar ponto, é isso mesmo, Cleitinho? Então, pera aí, vou fazer um negócio para você aqui de surpresa, beleza? Opa, e aqui, amigão? Eu aqui, bobão. Ah, atire-me, seu trouxão. Ah, seu cara de rato. Atire-me, atire-me, atire-me. Aê, Cleitinho, é o seguinte, você vai abandonar o mobile, porque é o seguinte, fala para a rapaziada aqui. Quantos dias você está jogando no emulador? Fala a verdade. Tem mó tempão, mas eu nunca consegui evoluir, cara. É, rapaziada, tem um tempão que o Cleitinho está jogando no emulador, dá só uma olhada. Estou logando aqui no emula, porque, cara, hoje vai ser a última prova para o Cleitinho se transformar em um pro player aqui no Free Plus, rapaziada. É, deu um erro aqui, deu um bug, será que foi um ban? E, basicamente, está aqui a conta do Cleitinho logado no PC. Esse malandrão está jogando todo dia aqui no meu computador, rapaziada. Só que hoje, como eu falei, vai ser a prova final, onde eu vou dar algumas dicas para ele, para ele, de fato, finalmente se transformar em um pro player aqui no Free Fire, de novo. Vou amassar até os caras aí da rata, vou amassar todo mundo aí. Tá pera que tá na minha mão, tá roda. É, isso aí que eu quero ver mesmo, rapaziada. Se essa lenda aí não conseguir jogar bem hoje, cara, eu desisto de ensinar você a ser um pro player, seu cara de rata. Entendeu, Cleitinho? Desiste, Cleitinho. Me solta aqui, camarão tão bravo, que eu quero conseguir jogar em um lado certinho, sim. Então vamos ver, rapaziada, se o Cleitinho evoluiu nesses 30 dias que ele está jogando ou não, beleza? Deixa o likezão aí e let's go! Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar. Acesse agora reidoscoins.com.br. Só que, rapaziada, olha só, eu preciso dar algumas dicas pro meu irmão, porque faz muito tempo que ele não joga no Emula. Então, tipo assim, Cleitinho, nós... É do bicho feio da peste. Olha só, vamos jogar uma partida ranqueada, vou te dar algumas dicas, beleza? Beleza. E eu quero que você preste atenção como que eu jogo, entendeu? Sim, sim. Pra você poder jogar também, pra você conseguir se transformar em um pro player, já é? Beleza, mano, eu vou me virar um pro player. É, porque hoje é seu último dia, seu último teste, mano. Bom, rapaziada, tamo caindo aqui, inclusive, então já na partida, beleza? E assim, cara, eu espero que o Cleitinho aprenda... Ai, o cara aqui comigo, mano. Miado, miado. 31. Ah, mano, morri. Oxi, oxi, o cara bugou, rapaziada. Coitado do cara, tropa. O cara ficou bugado ali, rapaziada. Eu não entendi se a internet dele caiu ou se o jogo dele largou, mas coitado. Ele não teve nem chance, ó. Rapaziada, por incrível que pareça, caiu apenas um duo aqui, velho. Que foi esses caras que morreram, tá ligado? Então é por causa disso, mano, que eu vou lutear aqui rapidão e já vou lá comprar uma caçada, mano. Eu vou jogar de T-M8 essa partida, vou lá comprar uma caçada, tá ligado, tropinha? Porque, cara, quanto mais cara a gente matar, mais rápido a gente termina a partida. Pra poder dar as aulas pro Cleitinho, né, tropa? Pra ele poder vir aqui na prática e jogar no computador, né, cara? No emulador, na verdade, rapaziada. Então vamos comprar aqui a caçada e o cara tá do meu lado aqui já, fi. Rapaziada, vamos em cima dele, cara. O maluco tá indo lá pra mil. Eu não sei se ele tá indo na lojinha, sei lá o que esse doido tá fazendo. Mas vambora pra cima dele. Mano, cuidado pra pegar tirolesa aí, mano. Cuidado. Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, acho que dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir que ele não tá marcando tirolesa não, rapaziada. Assim, eu espero que ele não esteja marcando, né, tropa? Aparentemente ele não tá marcando tirolesa não, ó. Dá pra ver que ele tá, tipo... Mano, ele tá metendo o pé de... Mano, não entendi o que esse cara tá fazendo não, rapaziada. Esse doidão do cabeção, véi. Olha, ele tá pegando por trás da mil aqui, mano. Meu Deus. Ai, 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 ai ele me atira, né? Ele é o brabo pra atirar nos outros. Ai, agora ele é o machão. Ele é o brabo da galáxia, rapaziada. E eu nem vi ele. Ah, agora eu vi ele. Ah, agora eu vi ele, tropinha. Agora eu tô vendo ele, rapaziada. Agora como é que não vai ruxar nele, não sei, tá ligado? Porque o cara vai ficar marcando. Marca aí que eu vou ruxar nele, mano. Marca daí, marca daí que eu vou daqui, tá ligado? Marca daí que eu vou daqui. Marca ele, marca ele aí, marca ele aí. Ele não tá me vendo. Eu acho que ele não tá me vendo. Ele tá ali. Ele tá ali ainda. Ele não vai sair daí, não. Esse cara vai dormir aí. Vai embernar aí dentro, doidão. Ele vai embernar nesse lugar aí, mano. Pode ir, pode ir. Ele vai embernar aí, Cleitinho. Ó, já pulei pra cá. Onde ele tá? Pode ir, pode ir. Cleitinho, pera aí. Ele tá ainda aqui em cima, mano? Ou ele tá aí embaixo? Ele tá em cima. Em cima ainda? Tá aí, não? Ah, não. Eu acho que ele pulou, mano. Ele pulou, velho. Ele pulou, eu acho, mano. Mano, tem aí, mantém aí, mantém aí, mantém aí. Mano, ele tá aqui. Ah, sai daí, cara de urubu. Dragonite voador. Cara aqui em cima. Tem cara aqui em cima comigo, mano. Cara aqui em cima. Tem um aqui, tem um aqui em cima, tem um aqui em cima. Mano, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Comigo, comigo. No pedrão, no pedrão. No pedrão, no pedrão, no pedrão. Tá metendo o pé, tá metendo o pé. Tá metendo o pé? Já vai usar, ele vai usar. Não cai, Cleitinho. Ah, Cleitinho. Mano, não era pra você ter caído, não, Cleitinho. Os caras já estão aí, já? Não estão o quê, Cleitinho? Pega a visão. Ah, Cleitinho. Aí você me quebra, Cleitinho. Aí você me quebra, Cleitinho. Esse cai, cai seu aí, doidão. Você tá igual... Pô, meu, teu cara não consegue ficar em pé, tropa. Ah, mano, olha o maluco caindo aqui no paraquedas. Ah, nossa senhora. Eu pinei um ano nele, rapaziada. Olha, os caras estão trocando, tropa. Deixa eu finalizar meu kill, né? Nossa, eu finalizei na risca. Cleitinho, não cai aqui, mano. Cai em outro lugar, porque tem muito cara aqui. Não sei. Não, cai em outro canto aí, mano. Aqui tem muito cara, velho. Você cai aqui, vai dar ruim pra você, mano. Vai dar ruim pra nós, na real. Ai, rapaziada, meu Deus do céu. O cara tá ali na direita. Mano, eu tô perdido, tropa. Não sei o que eu faço, não sei pra onde eu vou. Vou ficar aqui. Matei aqui. Tá, matei mais um, matei mais um aqui. Esse aqui ficou perdido na move, coitado. Esse aqui se bugou na move, rapaziada. Eu não sei se tem mais cara, tropa. Ou se esse cara tava solo. Não, na real, esse cara tava solo, né? Porque ele morreu direto. Ai, tem mais cara aqui em cima, rapaz. Calma aí, passa, passa. Ai, meu jogo lagou bem na hora, mano. Que comigo, que comigo, que comigo, que comigo, que comigo, que comigo, 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 comigo. Dei capo aqui. O cara não morre, mano. Pô, não morre não? É o cara de Dragonite. Ele acabou de salvar, mano. Ele vai cair em mim aqui, ele vai cair em mim aqui. Clitinho, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Você consegue vir pra cá, não? Não consegue, Clitinho? Mano, tem cara aqui. Nossa, tem muito cara aqui, rapaziada. Mas tem aqui também. Nossa, respeita MP40, molecada. Que isso, Metropions, Mobions, Emulions. Que isso? Clitinho, na real, acho que é eu que tô treinando no emulador, porque o pai tá ficando brabo, tá? Não, o pai já é brabo, na real, né, velho? Tem mais cara aqui, Clitão. Mano, eu acho que se você não vir pra cá, eu vou fazer a limpa em geral, doido. Você tem que vir aqui, velho. Beleza, beleza, vem. Tem cara aqui dentro, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Cara, velho, quem está fazendo esse cara? Ai! Ah, meu jogo bugou! Você me salvava, me salva lá. Ah, mano, meu jogo bugou, rapaziada. Eu fui tacar gelando na frente, o gelo saiu todo lento pra esquerda. Sempre assim, né? A gente faz uma mitada, depois a gente morre que nem um bote. Aqui vai ser fim da linha pra gente, família. Porque eu acho que o Clitinho não vai sobreviver nessa trocação. Eu sabia, mano. Já tava ciente. Bom, rapaziada, olha só. Eu dei algumas dicas pro Clitinho aqui, beleza, tropinha? É, bom, passei algumas configurações pra ele. Clitinho, você achou difícil aí se acostumar com as coisas? Não, né? Você já tinha prática? É. Pega alguma arma que você goste aí, cara. Você precisa acostumar com a remada, tá ligado? Ó, eu recomendo o XM8, mano. Pega o XM8, cara. XM8. Vai, volta lá. XM8. Ó aí, XM8. E pega também uma UMP, mano. Acho que XM8 e UMP, tropa. São as armas meta aí, tá ligado? Então, querendo ou não, é as armas que o Clitinho tem que jogar. Tem que acostumar a jogar, mano. Não, cara, é só XM8 e UMP, cara. Para de querer inventar de desert, cara. Vai lá, vai lá e puxa o capa pra gente ver como é que tá a sense. Puxa o capa lá, mano. Puxa o capa, puxa o capa. Ó, para de ficar agachando igual com os gurusos. Meu Deus do céu. Só peito. É. Você não tá sabendo puxar o mouse, você tem que puxar o mouse certo, entendeu? Tem que puxar certo. É, que isso? Não, meu filho, puxa direito, doidão. Puxa direito. Vai, Clitinho. Puxa o mouse direito aí, Clitinho. Movimenta, meu filho. Mexe com as duas mãos, bicho boteco. Oxi. Aí, ó. Tem que achar uns capinhas, rapaziada. Não tá 100% o capa, né? Mas beleza. Ó, se for eu mexendo, rapaziada, ó. É só capa, moleque, ó. Ó, é só capa, é só capa. Se for o pai mexendo aqui, ó. É só, é só eu, capa. É só capa. Ó, ó, ó. É só capa, rapaziada. Sim. Ó, é só capa. E ó, que eu tô todo torto aqui, tá ligado, mano? Mas ó, é só capa. Vamos tentar nos boteco que tá andando ali, ó. Ó, vamos nos boteco que tá andando ali, rapaziada. Ó, só capa. Ó, aqui foi feito o quê? Ó, capa de novo. Ó, capa. Tá vendo? Só capa, rapaziada. Isso aqui é a questão de puxada de mira, Clitinho, entendeu? Vai de novo aí, vai de novo aí, mano. É só puxar, mano. É o puxão da mira, tá ligado? Você tem que pegar a manha de puxar a mira, cara. Saber puxar a mira, tá ligado? É questão de puxada, mano. Dá remada do mouse, doido. É questão da remada do mouse, vai. É, não. Tem muito que aprender ainda, cara. Já logo dê a calma aqui, rapaziada. Vamos jogar uma partida clássica pro Clitinho poder acostumar melhor aqui. Pegar as manhas, tá ligado? Porque tem muito tempo que ele não joga na emula. Mas tamo aqui novamente, família. Vai lá, Clitão. Pelo amor de Deus. Vê se você consegue, criatura. Pelo menos. Pelo menos, tá ligado? Sobreviver um minuto na partida aí, velho. Você já caiu errado em cima de arma que não presta. Antes de você cair, você tem que saber onde você vai cair. Todas as vezes que você for jogar e você for cair no mapa... Ó, o cara tá aí, boa. Deu capa no cara. Ó, tem outro vindo aí, ó. Tem outro... Eixe, Maria. Já começou bugando. Cara, você tá mais perdido que segue em tiroteio, meu filho. Relaxa um pouco. Pra que esse gelo? Para uma mira. Mano, você tem um milhão de cara na clock. Por que você vai ficar andando assim, mano? Olha isso. Vai tomar de todos os lados, velho. Meu Deus. Pega cover, cara. Para de ficar andando no meio da aberta. Eu vou ficar louco, velho. Rapaziada. Deixa o like nesse vídeo aí, mano. Porque, meu Deus, minha paciência já foi de ralo, rapaziada. Para. Por que você vai rir lá, Clit? No meio da casa. Meu Deus. Que isso, cara? Cara, não dá pra te ensinar, não, doidão. Na moral. Que que é isso aí, velho? Parecendo eu em 2010 jogando Free Fire e no beta, meu irmão. Que isso, cara? Relaxa. Para a mira, velho. Para a porcaria. Para a mira? Para a mira, velho. Para a mira. Para de ficar andando igual a barata tonta, velho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Cai em cima do arma de novo aí. Vai, meu filho. Já vai morrer de novo, já. Olha o cara aí, meu filho. Eita, bagaceira, bicha. Meu Deus do céu, mano. Esse cara é uma lenda, rapaziada. Esse maluco aí que morreu pro Clitinho. Esse cara é um jogador lendário de Axon. Ele é muito bom, tá ligado, mano? Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Ih, você tá sem munição. Você tá ligado, né? Ó, rapaziada. O Clitinho Willow Kit, pá. Comprou, pegou umas armas aqui no Baracation, tá ligado? No Balacão. Agora ele vai voltar pra onde? Pra Clock Tower, cara. Pra ele tentar vingar os caras que mataram ele. E sem contar, ainda tem muito cara lá na Clock, mano. Vamos só analisar, rapaziada. Já usaram um Oreo ali, hein? Ó, eu vou tentar ficar pelo menos um minuto sem ficar pé da vida com o meu irmão jogando Free Fire aqui no emulador, mano. Eu te dou R$100, você tem que ficar... Quietinho durante um minuto? É. Então eu vou ficar quietinho durante um minuto, rapaziada. Eu vou ver se eu consigo me controlar. Vamos ver. Eu vou tentar. Não tem como, véi. Que que é isso? Ó, eu posso falar. Eu não posso reclamar, beleza, tropinha? Então vamos lá, vamos lá. Meu Deus. É melhor eu ficar quieto, porque senão, né, mano? Eu vou perder 100 filas no Pykes. Ai, ai, não fiz nada. Olha o cara... Ixi, olha o cara aí. Que legal. Nossa. Faz você matar ele. Você deu muito caspa nele, né, mano? Só caspa, caspa, mano. Nossa, que shampoo. Meu Deus. Só caspa no cara, rapaziada. O cara tá precisando do shampoo Clearman Care, mano. Olha aí. Tá peixe, véi. Agora foi só vermelho, hein, doidão? Foi só caspa. Agora sim foi só caspa, rapaziada. Só capinha na raboleta. Ó o cara aí, mano. Meu Deus. Só peito. Movimento, tá? Cletinho, movimento. Não está peito. O cara fez um milhão de gelo. Ah, foi carinho. Ó o capo, Cletinho. Dá o capo no cara, Cletinho. Dá o capo no... Ah, caralho. Ah, meu Deus. Dá o capo, Cletinho. Dá o capo, Cletinho. Dá o capo no cara, Cletinho. Corre, Cletinho. Corre, Cletinho. Corre, Cletinho. Ai, Deus do céu, cara, cara. Rila, Cletinho, Rila, Cletinho, Rila, Cletinho. Rila, Cletinho, cara. Meu Deus. Rapaziada, o Cletinho é tão cagado. Ele deu sorte que o cara não matou ele, mano. Mas ele ficou um de vida, literalmente, tá ligado? O bicho ficou super miado, véi. Fiquei me vermelho aqui, véi. O cara, o cara deu sorte. Ó, o cara tá ruxando aí, ó. Vai lá, ruxa nele, bobão. Oxi, tô com medo do cara. Amassa ele, para de ser medroso com o seu cagãozinho. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Só teste aí pra você poder entrar na Laude, mano. É o quê? É o quê? É, se você ganhar desse cara, você entrar na Laude, Cletinho. Eita! Ó, o gelo, mano. O gelo do Elton, no Elton. Aí, vai, Cletinho. Olha! Aí sim, Cletinho. Rapaziada, eu acho que meu mouse tá dando descarga elétrica. Porque toda vez que meu irmão vai dar um tiro, ele começa a tremer no cara, mano. O que é isso, véi? A clássica, rapaziada, ela é praticamente uma antiga ranqueada. Porque a clássica aqui no Free Fire, ela mistura os mobiles com emuladores, tá ligado? Já a ranca é só emula, tropinha. Então vamos ver lá como é que vai sair. Aí, ó, o cara tá embaixo de um, Cletinho. Ó, o cara, ó, o cara. Só, só de tocar. Não atira primeiro, tá? E puxa uma arma mais forte, essa arma não é boa. O quê? Vai, puxa. Ih, ele tá tomando costa. Ah, não é ele. Vai, Cletinho, vai, Cletinho. Vai, Cletinho. Meu Deus do céu, esse gelo... O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! Cara, que coisa horrorosa, Cletinho. Você parece que eu jogando em 2005, mano. Eita, poxa. Que bicho boteco, véi. Que peste ruim é essa, mano? Vamos agora, família, jogar no modo gladiadores, beleza? Vamos ver aqui se no mapa dos gladiadores o mano Cleitão, o cara de ratão, Dragonitezão, vai conseguir fazer alguma coisa. Porque na clássica ele foi bom, porém, ao mesmo tempo, ele foi ruim. Então ele tá meio a meio, tropa. Vamos ver se no gladiadores ele vai amassar, véi. Vai, Cletinho, esse teste aí no gladiadores, o teste no gladiadores, rapaziada, é muito importante. Então vai lá, Cleitão. Meu Deus, já começou bugando tudo. Vai lá, Cleitão, vai, Cleitão. Só peitão no rabelão. Vai, Cletinho. Que isso? Vai. Boa. Meu, mas esse cara também é uma lenda, né? Esse maluco aí também é uma lenda, né, rapaziada? Parece eu e 2015, né, minha tropa? Vai lá, Cleitinho. O maluco tá logo de carga extra. Que grossa, mano. Rapaziada, vamos ver esse cara de rato jogando. Oxe, ah, mas esse cara... Ah, não, mas esse cara aí tá de sacanagem, né, Cleitinho? Esse cara aí tá deixando você ganhar, Cleitinho. Não é possível, não. Esse cara é só uma criança de dois anos de idade, Cleitinho. O cara, o aprendeu, começou a falar mamãe e papai e tá ficando free fire. Não é possível, não, rapaziada. Não tem lógico, o cara tá parado, véi. Ele tá começando a correr. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver esse x1 de titãs, tropinha. Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai perder, né, mano? 2x0 por enquanto, rapaziada. E assim, o cara aparece e agora acordou, ó. Agora o cara começa a atirar, tá vendo, ó? Ó, tacando gelo. Eu acho que esse cara tava meio que bugado antes, rapaziada. Pra que esse gelo aí, Pedrão? Que isso, coisa horrorosa. Ó, eita, esse cara é bom, tá? Ele tava te voando, Cleitinho. Olha ele dando capa aí. Ah, esse cara é bom, rapaziada. Tá movimentando bem, tá dando capa. Tá fazendo gelo bonitinho na hora certa. Esse cara é bom, ele tava estrolando. Que isso, Cleitão do Rabiolão! Meu Deus, mano, Cleitinho, deu um saxatório ali de deserto. Bora ver o x1 das lendas, o x1 das caixas. Os caras só ficam de trás das caixas, rapaziada. Bora. Oxe, o cara sumiu, tropa. Oxe, cadê o maluco, Cleitinho? Cadê o cara, doidão? Oxe, o que é? Meu filho tá em choque aí. Meu filho tremendo aí, é. Olha o cara aí, puxa um ump. É, pra que agachar pra atirar, véi? Ah, não. Esse cara aí tá muito ruim, véi. Esse cara aí só fica parado. Tá me dando é sono, véi. Tá me dando é sono isso aí. Vamos lá. Agora o teste vai ser na partida ranqueada, beleza? Tamo aqui já na ranquezinha. E vamos fazer o teste aqui pra ver como é que vai ser o Cleitinho na ranqueada jogando. Milha, agora o teste do Cleitão vai ser aqui numa partida ranqueada squad, tá ligado? Cara, você não colocou no gráfico suave, seu jogo vai ficar todo lagado, mano. Vai ficar caindo FPS pra caramba, tá ligado? Você é o quê? Você é o quê? Eu sou bom, eu sou bom. Você é bom, Cleitinho? Relaxa. Ó, já começou dando um milhão de capa nos caras, rapaziada. Tamo aqui na partida, como eu falei pra vocês. Então, ó, vou gravar desse ângulo, vou gravar dessa visão, beleza? Dessa tela. Ó o cara lá. Ê, nossa. Mas aí você também embutiu demais, né, mano? Caraca, que coisa de boteca. Você foi de bocão pro cara, doido. Você tem gelo pra tacar, você vai de bocão, doido. Eu não tô de tiro no cara de capa, o cara não morreu. Ah, mas é claro, você deu capa, o cara se rilou, tá ligado, tropa? E aí, ó, o cara ainda vai matar o squad do Cleitinho, tropa. Meu Deus, ninguém vai matar esse cara, mano. Caraca, que que é isso, rapaziada? Mano, eu quero os dois. Se fosse eu jogando aqui, eu já tinha amassado esse cara de rato já, minha tropa. Na moral mesmo. Mano, o cara levou todo mundo do squad, olha só. O cara levou todo mundo, mano. O cara é brabo, tá? O cara joga muito, rapaziada. Meu, o cara vai levar os quatro, eu não acredito não, mano. Não, 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 não acredito. Nossa, o cara amassou todo mundo. Tá um de vida, tá um de vida, cara. Tá um de vida, mata. Tá um de vida. Meu Deus, rapaziada, que agonia. Eu acho que esses caras que estão jogando é tudo amigo do Cleitinho. Deve ser igual o Cleitinho. Boteco da Garena, igual o Cleitão, rapaziada. Ó, mataram o cara, tropa. Finalmente, hein, Cleitinho? Finalmente, Cleitinho? Os caras são todos meus primos. É, todos seus parentes jogando aí, mano. Só pode, velho. Eu acho que esses caras que caem com o Cleitinho aqui, eles são meio que iniciantes, mano. Porque, tipo assim, os caras não manjam dos paranauê de salvar na lojinha, tá ligado? O outro cara tava com um mocho de moeda, não salvou ninguém. Eu acho que esses caras não manjam de salvar, não. Mas, ó, o cara tá salvando. E vamos ver se o Cleitinho agora vai vir pra jogo, né? Porque vocês viram aí que ele tomou uma coça pro maluco do celeiro, mano. Isso aí, pô. Tomou uma coça. Foi amassado pro cara do celeiro. Ó, cara, acabou de passar na sua frente aí, mano. Olha aí o cara aí, velho. Deu capa. Oxi, 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 oxi. Meu Deus do céu. Ah, não, rapaziada. Eu desisto. Não tem como ensinar minha irmã a virar um pro player no Free Fire, não, velho. Cara, eu já tentei te ensinar de tantas vezes, mas não dá, não tem como.